Uma tragédia chocou a população da região da Zona da Mata, quando seis trabalhadores da Fazenda Sossego, localizada na linha 208 Sul, altura do quilômetro 25, município de Santa Luzia, estavam cavando um buraco para a construção de um silo, local onde é feita a secagem de ração animal, quando um barranco desmoronou, deixando quatro pessoas soterradas. Dois dos funcionários que também trabalhavam no local conseguiram escapar. Eles contam como aconteceu o acidente. Estava ao lado, não estava junto, faço parte dos que morreram no serviço, mas eu não estava junto, estava do lado. Aí quando eu olhei, a barreira estava descendo. Só gritei para eles, cuidado, mas como eles não tinham como sair, foi soterrado, fechou. Situação muito difícil ver amigos de trabalho numa situação assim? É difícil demais. Quatro companheiros ali, soterrados ali. A canaleta de aproximadamente 7 metros de profundidade e 40 de comprimento, é o local onde seria instalado o secador para silagem. Depois de muito trabalho do maquinista com o APC retirando a terra que soterrou quatro funcionários, é momento de muita tensão. Os bombeiros, neste momento, estão escalando o barranco com a finalidade de localizar as vítimas. A delegada de Polícia Civil de Rolim de Moura acompanhou os trabalhos de resgate e falou dos procedimentos que serão tomados posteriormente. A apuração quanto à existência de algum tipo de culpa, de negligência ou imprudência, isso é responsabilidade da Polícia Civil para apurar. Tanto que a perícia já esteve no local e em poucos dias vai concluir o laudo. E somente a partir da entrega do laudo pericial é que a gente vai ter a possibilidade de afirmar com mais precisão quais as providências que serão tomadas. As equipes de resgate de Rolim de Moura e de Pimenta Bueno iniciaram os trabalhos por volta das 3h30 da tarde. Só por volta das 6h30 o primeiro corpo foi localizado, sendo o de Valdecir Ribeiro de Souza de 29 anos. As famílias acompanhavam o resgate ansiosamente. A segunda vítima foi Pedro Bezerra Teles, de 32 anos. Em seguida, Nerei Mate, de 41 anos. E por último, Gladstone Mate, de apenas 16 anos. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura, não havia barreira de proteção para evitar o desmoronamento. E a terra compacta dificultou o resgate que durou aproximadamente 5 horas. A principal dificuldade é que a gente não sabe certo o local que está a vítima. E a gente trabalha com todo o cuidado, mesmo com a atualização do maquinário, das PCs, mas de maneira nenhuma a gente podia tentar fazer um serviço de maneira rápida, que pudesse afetar a integridade das vítimas. Então as máquinas só fizeram o serviço grosso por cima, que nos ajudou em muito. E quando a gente estava chegando próximo ao local das vítimas, a gente teve que escavar com picaretas, inchadas e até com a mão. Segundo informações, a fazenda contava com 10 trabalhadores na obra. Dois dos que morreram moravam em outra fazenda próxima ao local do fato. Nerei Mate e o filho Gladstone Mate moravam no município de São Felipe. Uma testemunha disse que o jovem de 16 anos estava trabalhando na obra há três dias e era seu primeiro emprego.